E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje nós vamos falar sobre publicidade e ads, principalmente focada em mercado livre. Então, você faz publicidade, toma cuidado para ver se você não está cometendo os cinco erros que eu vou falar nos próximos minutos. Fica aí comigo. O primeiro grande erro que todo mundo comete é não se inscrever no canal, não dar o seu like se você gostar e não marcar aquele amigo que precisa ouvir o conteúdo. Brincadeiras à parte, o primeiro erro que todo mundo comete dentro de publicidade e ads é selecionar produtos não validados, ou seja, produtos que não vendem, produtos que você não fez venda ainda e selecionar produtos de baixíssima conversão. Esses dois pontos são muito importantes. Selecionar produtos para teste é impossível? Não, não é. Hoje a gente faz testes em produtos, mas para você fazer teste você já tem que estar bem afiado para você interpretar se aquele teste foi um bom teste, um bom resultado ou não foi um bom resultado. Então, esse é o primeiro erro. Vamos ao segundo. O segundo erro é inserir muitos produtos na campanha e um baixíssimo orçamento. Quanto mais produto você coloca, mais espalhadas visitas ficam e menor a sua conversão por produto. Lembrando que, né, então você tem que fazer uma média. A média do e-commerce hoje é de 1% de conversão. Então, de 100 visitas para uma conversão, essa é a média. Se você tem um orçamento lá de R$60,00 como mínimo por dia, com 500, 600 anúncios ativados, quanto que vai sobrar para fazer as visitas? Então, vá ativando, não comete o primeiro erro, ele automaticamente vai te fazer não cometer o segundo erro, tá bom? Vamos ao terceiro grande erro. O terceiro erro, ele não está ligado a um problema que não gera venda, e sim quando a venda gera um problema. Se você ativa publicidade em anúncios que são anúncios problemas, você está potencializando os problemas dentro da sua empresa. Se já aconteceu com você, coloca aqui, você colocar publicidade, um produto que parecia ser bom, ele começar a dar muito problema. Então, toma muito cuidado, porque aumentando as vendas, aumentam a quantidade de problemas, se aquele produto tende a dar problema. E você tem que ficar ligado, esperto nisso. Quarto grande erro, mexer na campanha todos os dias. Aqui eu não estou falando sobre olhar, a gente vai falar disso no próximo erro. Aqui eu estou falando sobre grandes alterações todos os dias. Tem pessoas que ficam ativando, desativando, ativa, desativa, ativa, desativa, todos os dias, e não dá tempo para o robô trabalhar. O robô precisa ir de pelo menos 7 dias dentro do mercado livre para ganhar inteligência, tá certo? Então, dentro desse cenário, você tem que tomar cuidado, e você tem que mexer o mínimo possível. Bora para o último erro. O quinto erro tem a ver com a falta de gestão. Você está colocando orçamento e não está olhando nunca. Então, tem aquele que comete o erro anterior que mexe demais e tem aquele que mexe de menos, que deixa ativo o mês inteiro, vai olhar só 40 dias depois e fala, nossa, meu resultado não foi bom. E aí você não desativou nada, pega um anúncio que está dando 70%, por exemplo, por exemplo, de investimento para receita. Então, isso é ruim. Você tem que, você não pode fazer grandes alterações todos os dias, mas aqui, por exemplo, a gente olha a cada 7 dias, faz uma análise geral, lança dados na planilha para tomar decisões importantes. Ativar e desativar produtos que possam fazer sentido, tá? Então, esses são os 5 grandes erros e 1 ponto agora. Quero deixar para você um convite, tá? Quinta-feira, dia 28, às 20 horas, eu vou fazer no nosso canal do YouTube um webinar sobre publicidade no Mercado Livre. Vou mostrar o que eu faço no dia a dia das minhas campanhas e uma grande surpresa para quem estiver ao vivo com a gente. Então, vem comigo porque eu vou mostrar o que a gente analisa, o que a gente leva em consideração, como que eu analiso, como que a gente faz do lado de cá e espera você quinta-feira. Um grande abraço e bora para cima! E aí E aí